É isso, boa noite Bruno, companheiros, fãs do esporte, vitória no dia do aniversário do Corinthians, 114 anos, uma linda festa antes da bola rolar e um time que se entregou ao máximo em campo durante o jogo, sofreu uma baixa logo com 3 minutos, a lesão do Héctor Hernández, o atacante espanhol que foi contratado recentemente, entrou como titular e o Yuri Alberto no banco, e com a lesão o Yuri entra no jogo com 5 minutos e se transforma num dos melhores jogadores da partida, tendo participação em dois gols, e o Corinthians com muita disposição, muita garra, um ambiente muito favorável, conseguiu vencer um Flamengo que segue sem jogar bem, o Flamengo até empata o jogo e depois sofre o segundo gol, mas não vem jogando bem o Flamengo, essa é uma questão, especialmente quando joga fora de casa. Foi uma jogadaça do Yuri Alberto no primeiro gol, não foi, Mário Marra? Para o Thales Magno marcar, depois tem um pênalti que o Pedro converte, empata o jogo para o Flamengo, a gente já vai ver os lances, e aí no segundo tempo o Ângel Romero marca e dá vitória para o Corinthians. Tinha acabado de entrar. Primeiramente, prazer, Bruno, estar com você, Zé, Eugênio, fã de esportes, a gente está revendo aí, está vendo aí os melhores momentos, uma falha do Davi Luiz, e a partir daí o Yuri Alberto, sim, esse ponto aí é o Yuri Alberto, fazendo a jogada para o Thales Magno, só cumprimentar para o gol. E o Yuri, Bruno, ele ainda foi personagem muito importante no finzinho da partida, depois desse segundo gol que você destacou aí do Romero, porque ele foi expulso. E aí o Corinthians depois teve mais duas expulsões, uma do Corinthians e uma do Flamengo. Teve confusão na reta final do jogo. Teve confusão por causa do lance do Yuri, tá? O que já dá, daqui a pouco, um pouquinho de dor de cabeça para o Corinthians, porque como disse o Eugênio, o Corinthians perdeu o Hernandes, atacante, entrou um outro atacante, o Yuri. O Yuri, sim. E para o próximo jogo perdeu os dois. É verdade. Porque não tem o espanhol e não vai ter o Yuri que está expulso. Tem uma pausa, né? Agora a partida de volta só contra o Juventude na outra semana, mas é um período então onde talvez o Corinthians não consiga recuperar aí esses jogadores. A gente viu o lance ali onde o Martínez acaba fazendo a falta, certo? Com o braço. E aí o Pedro empata a partida e no segundo tempo o Romero faz o gol da vitória, Zé. Boa noite, Bruno. Boa noite, Marro. Boa noite, Eugênio. Muito tempo. A gente está conversando muito tempo, né? Que nós fazíamos programas juntos. É um jogo bom. Eu confesso que surpreendi com a malemolência, diria, Pascoal, do... Não vou dizer nhaca, não é isso, mas a tranquilidade que o Flamengo entrou para jogar esse jogo. A impressão que dava, não, hoje eu vou jogar, vou ganhar a hora que eu quiser, vou apertar um pouquinho, vou forçar um pouquinho, a hora que eu quiser eu vou tentar jogar. E não foi assim. Como o Eugênio falou no começo, no destaque do Eugênio, o Corinthians entrou sabendo exatamente o que tinha que fazer. Vamos marcar uma linha de cinco, três jogadores no meio campo. Aí tem uma variação com o Garro e com o Hector, primeiro, depois o Yuri Alberto e marcando, pressionando, não deixando o Flamengo jogar. E o Flamengo pelo outro lado, tranquilo, dependendo exclusivamente do Gerson, já que não tinha o De La Cruz, não tinha a Rascaeta. O Gerson era o cara que pensava o jogo. O Gerson estava em todas as partes do campo. Era impressionante. Porque o Pulgar com o Léo Ortiz. O Pulgar é o cara que sai um pouquinho mais. O Léo Ortiz não tem essa... Até porque não é volante, não é um meio campista, ele é zagueiro. Então tinha dificuldade de fazer essa saída de bola. Mas, ao mesmo tempo, o Flamengo tinha dificuldade de fazer a marcação no Garro. Porque o Garro, sem a bola, ele fazia esse atacante para tentar dificultar a saída de bola. E quando o Corinthians tinha a bola, ele jogava nas costas dos volantes tranquilamente. Ele conseguia fazer o desafogo do Corinthians. E o Flamengo, eu acho que foi bem abaixo. A gente estava conversando, o Eugênio, que é mais ou menos o que o Flamengo vem apresentando. Um Flamengo que joga 10 minutos, depois desaparece 20, depois volta a jogar 5 minutos. E aí depende muito da sua qualidade individual. E o Corinthians, eu acho que ele começa a ter uma nova cara. Começa, Zé? Eu acho assim, pela entrega, você consegue perceber. O jogador, o venezuelano, peço perdão o nome dele. O Martínez. Já é o segundo jogo, o primeiro jogo, pegada, intensidade, corre o tempo todo, chega. Porque no meio campo você tem que mostrar realmente que você está ali. Para os adversários entenderem que vai ter que jogar para poder passar por ali. Tem o Charles, que eu acho que o Charles não é o companheiro ideal. Eu acho que o companheiro ideal aí vai para o Ramon entender como é que funciona. Porque você tem um marcador, você tem que ter o cara que vai fazer essa saída de bola. O Charles não é isso. Ele é mais de fazer a movimentação da equipe. E o Corinthians é o garro. Hoje, se você olha assim, é o garro. E o Tales, eu acho que o Tales hoje, eu acho que ele foi sobrecarregado. Porque ele voltou muito para fazer a marcação na linha de três, no meio campo. Ele voltava para fazer essa marcação e fazer o balanço ali para poder fechar as linhas de passe do Flamengo. E o Corinthians entregou aquilo que todo mundo esperava. Que é o que de fato é o Corinthians. Garra, determinação, corre até o final. A besteira que o Yuri Alberto fez no final do jogo. Eu acho que isso a gente vai comentar bastante. Porque agora o Corinthians tem dificuldades no ataque. Já tinha antes, agora vai ter mais ainda. Mas eu acho que foi uma boa vitória do Corinthians. No todo, dentro dos 90 minutos, eu acho que o Corinthians, dentro da sua proposta, foi melhor que o Flamengo. E dar os parabéns ao Corinthians. São 114 anos. É verdade. É um clube que faz parte da minha história. Você passou quantos anos lá dentro? Dos 4 aos 19, 15. 15 anos. Agora, Copa Sul-Americana à parte, é uma vitória importante para o Corinthians. É só de você tocar no assunto Copa Sul-Americana. Ou Copa do Brasil. E Copa do Brasil, especialmente. Lembra da entrevista coletiva do Emiliano pós-jogo? Sim. Quando ele fala de prioridade do brasileiro e guerrear no brasileiro? O guerreou. Muito, né, Mar? Muito. E eu estava lembrando que antes da partida anterior do brasileiro contra o Fortaleza, foi um bom jogo do Corinthians também. Sim, eu não tenho achado que o Corinthians tenha jogado mal. Eu acho que o Corinthians produz menos do que deveria produzir. Mas da turma que está lá embaixo, o Corinthians é um time que vem melhorando. Até porque o Corinthians foi o mercado, né? Aham. Está melhorando o seu elenco. Agora, o que a gente não via... Duas coisas. A gente não via pontuar. Isso. E a gente não via tanta entrega assim em campo. Eu concordo com o Zé. Eu acho que... Vou entregar a idade agora, né? Acho que a ficha caiu. Os jogadores entenderam. Não dá mais para deixar para amanhã o que tem que ser resolvido ontem. O Corinthians pode perder os jogos, mas o torcedor vai começar a se ver mais representado em campo. É uma vitória que pode marcar assim virada de página? Tem esse peso? Eugênio, existe? Poxa, é contra o Flamengo. Foi com esse drama todo ali no final. Isso tem peso ou não? Olha... É mais frio. Você olha para a tabela e vê que o Corinthians sai da zona do rebaixamento e que o Fluminense ainda vai jogar, o Vitória ainda vai jogar e o Corinthians pode voltar para a zona do rebaixamento. A gente só vai saber se realmente virou uma página com o tempo, né? A questão é que tem a vitória e logo na sequência a data FIFA. Aí você para, pelo menos vai passar o período de data FIFA tranquilo, né? Sim. Vai passar feliz, mas você interrompe uma sequência, né? Você passa a pensar em outras coisas. Eu acho que o importante é que somou três pontos. Algo muito difícil. Apenas a quinta vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro é muito pouco. O time ainda precisa muito para, de fato, respirar aliviado no campeonato. Eu não costumo entrar nessa de acreditar em embalo. Eu acho que teve um momento em que ele foi... Não acho que o time não estivesse lutando, mas hoje funcionou. Hoje encaixou contra o Flamengo, que é curioso. O Flamengo é muito forte, mas ele não é um time brigador como outros mais fracos. Entende? Jogar contra o Flamengo te dá mais espaços que jogar com o Criciúma. O Criciúma vai te negar espaços que o Flamengo te dá. Agora o Flamengo, com a bola, vai ser muito mais perigoso do que o Criciúma. Essa é a questão. Quando você consegue tirar a bola do Flamengo, e o Flamengo hoje muito desfalcado, né? Mais uma vez muito desfalcado. Você consegue achar espaço na defesa do Flamengo. E o Corinthians soube aproveitar esse espaço que achou. Não vai ser sempre assim. Não vai ser. Vai ser jogo a jogo. Bola a bola, dividida a dividida, rodada a rodada, para ele se firmar. E a gente poder falar assim, não, de fato, ele está no rumo para sair do buraco. É, porque a próxima rodada, por exemplo, é contra o Botafogo. Que tem a mesma, posso falar, a mesma qualidade técnica do Flamengo. E não vai dar espaço para ninguém, né, Marra? E que compete bastante, todos os outros. Compete demais. Inclusive, a linha de meio campo é uma linha de meio campo que é difícil você crescer para cima dos caras. Mas o que justifica o Flamengo não competir? Os desfalques justificam isso? Porque tudo bem, tem os desfalques, tem. Não deveria justificar. Olha o time que quebrou em campo. Então, Bruno, tem os desfalques, mas você não pode modificar a sua maneira de jogar por causa somente dos desfalques. Você poderia, por exemplo, aproveitar... Eu estava conversando com o Eugênio antes, né, assim que cheguei na SPN. Qual era o momento do Corinthians? Há quanto tempo o Corinthians não vencia? Desde a partida contra o Red Bull da Copa Sul-Americana, certo? Em Ribeirão Preto. A ida, né? E dos últimos 11 jogos foi só essa vitória. O que você faz? Você vai jogar em casa. Pressiona o teu adversário. Então, até porque se o Flamengo consegue marcar 1 a 0 no começo do jogo, nos primeiros 15, 20 minutos, o jogo muda. Aí você joga a pressão para cima do Corinthians. Os jogadores do Corinthians, alguns estão acostumados, outros não. Muda todo o cenário do jogo, muda todo o contexto do jogo. Mas o que o Flamengo fez? Todo instante, o Flamengo moroso, entendeu? Toca a bola, lento, esperando. E o Corinthians fazendo exatamente aquilo que se propôs a fazer. Vamos voltar, perdi a bola, não consegui marcar pressão. Volto para trás da linha do meu campo, me posiciono e espero o Flamengo. Só que o Flamengo, a impressão que eu tinha, que eu tive nesse jogo, é que o Flamengo iria decidir a hora que ele quisesse aumentar o ritmo. Agora eu vou aumentar o ritmo, vou fazer o gol. Agora eu vou mudar o ritmo do jogo, vou esperar um pouquinho. Só que não funciona dessa forma. Nem sempre vai funcionar dessa forma. Os desfalques são importantes, são importantes. Mas olha o time do Flamengo. Por que o time do Flamengo não conseguiu jogar? O time do Flamengo não conseguiu, pelo menos, tocar essa bola com ritmo, ter o controle do jogo? Não, é isso que eu acho que a maioria dos torcedores flamenguistas ficam pensando. O Flamengo está em uma fase, o Flamengo num time bom, com um time de qualidade, não conseguiu jogar. Não conseguiu colocar as digitais, vamos dizer assim, colocar o seu estilo de jogo dentro do Corinthians. Dentro do jogo contra o Corinthians. Há eméritos do Corinthians? Sim. Mas o Flamengo pode jogar mais. A gente vê que o Flamengo teve mais posse, mas pouco entrou na área do Corinthians. Olha lá, 20 jogadas na área rival contra 12. O Corinthians trabalhou muito bem essa... Por isso que eu acho que, por exemplo, se invertesse, eu entraria com... O meu ataque do Corinthians seria Garro, Thales Magno e Giovani. Porque o Giovani entrega mais qualidade. Eu não sei o Héctor, que chegou agora, não sei a qualidade dele. Três minutos hoje? Três, né, ele saiu? Com três minutos ele já caiu. Então, assim, eu colocaria o Giovani, porque o Giovani tem velocidade para puxar contra-ataque, ele tem uma boa técnica, finaliza bem, eu acho que ele finaliza até melhor do que o Yuri Alberto em relação a isso, ele dá mais opção. Aí você libera um pouco mais o Thales Magno, vamos dizer assim, e você faz esse... Embora o Garro jogou muito bem, mas você consegue fazer com esses dois volantes, uma marcação, e dá para o Garro um pouquinho mais de liberdade e fala para ele, quando você perder a bola, vai para o lado direito. Fica ali, ou se posiciona, ou você fala com o Giovani para voltar, entendeu? Até porque o Corinthians não fazia marcação pressão no Flamengo. O Corinthians voltava, né, para esperar. Então, se você vai esperar, você precisa ter velocidade. Quando o Ramon puxa o Thales Magno para trás para fazer a linha de três de marcação, porque ele tinha o Fernandes, tinha o Charles e tinha o Thales Magno, que fazia essa marcação junto com o cinco aqui. Então, o Flamengo não conseguia jogar, mas pela amorosidade, pela tranquilidade de poder jogar, se acelera um pouquinho mais o ritmo, chegou um determinado momento, eu mostrei para você ali. Comecinho do segundo tempo, o Corinthians cansou, o Corinthians já não está mais fazendo uma boa recomposição. Primeira bola, tocaram para o Pedro, o Pedro com aquela esquerda ali, bateu sozinho no meio campo. Então, era dar ritmo, você movimenta o time adversário. Só que o Flamengo não conseguiu fazer isso. E o Corinthians fez exatamente o que entrou em campo para fazer. Eu vou me defender, vou sair no contra-ataque e vou jogar no erro do adversário. E foi muito bem, brigando em todas as divididas. A segunda bola está sempre ali, próximo, um time aguerrido. E o Flamengo não conseguiu jogar. Mas isso é por conta da condição física do Flamengo? Daqui a pouco vai ter entrevista coletiva, a gente vai ouvir, o Tite tem falado muito sobre isso. As contusões têm falado muito sobre isso também. É a questão física que está impedindo o Flamengo de ser mais agressivo? Olha, Bruno, eu não sei qual vai ser a resposta na coletiva. Eu vou te passar a impressão que eu tive vendo o jogo de hoje, especificamente. O Corinthians entrou lutando mais. O Corinthians entrou pronto a dividir com a trave. E o Flamengo menos. Será que o Flamengo já não tem mais interesse no brasileiro? Eu não acredito. Eu acho que o Flamengo pode ter entrado menos concentrado e acaba que você... Para recuperar, para jogar... Mas se eu tivesse vencido hoje, vencendo o jogo atrasado com o Inter... Estaria na liderança. Não, estaria na liderança. Exato. Eu acho que nada justifica o Flamengo não pensar no campeonato brasileiro. E aí tem uma outra coisa. É aniversário do Corinthians. O Corinthians está mergulhado na zona de rebaixamento. O Corinthians está com um cenário de... O brasileiro, eu não posso cair. Sim. Então, eu acho que hoje foi uma declaração bem explícita. O Corinthians, se continuar desse jeito, né? Se continuar desse jeito, é difícil cair. Porque vai lutar muito. Pode até cair, mas vai lutar bastante. E o Flamengo, para mim, competiu menos. Pode ser desgaste. Pode ser falta de elenco. O elenco principal. Muita gente machucada. Para mim, competiu menos. É, porque mesmo com os desfalques, o time do Flamengo que entrou em campo é para pelo menos competir. Claro que sim. Você tem ali os dois zagueiros. O Fabrício Bruno e o Davi Luiz. Como é que o Davi Luiz não corta aquele lance ali? Vai lá. Lula de um lado, aí tem o Lucas do outro. Displicência para mim. No meio de campo, você tem o Eric e o Léo Ortiz. Aí você ainda tem na linha ali o Gerson. E o Alan no banco. O Alan no banco, é. Mas estou pensando no time que entrou em campo, certo? O Gerson, o Luiz Araújo. Luiz do lado. Bruno Henrique e Pedro. Um baita de um time, né? Opa. Não é? Sim. Porque aquele lance do Davi Luiz, hein, Zé Elias? É para quem está... O que é aquilo? É desatenção? É erro técnico? Para mim, é desplicência. Desplicência. Falta de concentração. E outra, eu até brinquei com você e eu falo aqui, não tem nenhum problema. Aquela história, e isso acontece com os jogadores. Você joga, você está acostumado a jogar e você vê determinados lances dos adversários. A maioria dos jogadores estão acostumados a assistirem jogos do Corinthians, a assistirem o que o Yuri Alberto faz, as limitações, os problemas. Zé, eu vou te interromper rapidinho. A gente volta nesse lance do Davi Luiz, mas o pessoal da Neoquímica Arena está chamando, tá? Então, tem a Duda Gonçalves. Depois a gente até separa esse lance do Davi com o Luiz Alberto, para a gente entender o que aconteceu ali na abordagem. O que eu falei? É, Luiz Alberto. E o Yuri Alberto, para a gente ver o que aconteceu ali na maneira da abordagem de marcação. A Duda Gonçalves está chamando a gente. Vamos lá, Duda. Duda, como é que está... Existe festa ou é só um alívio por aí com a vitória do Corinthians, Duda? Ou a festa de aniversário, né? Existe a festa de aniversário. Bruno, abraço para você, para os nossos companheiros e também para o fã de esportes. Uma festa muito bonita por parte da torcida do Corinthians desde antes da partida e agora, obviamente, com uma sensação também de alívio. Com um êxtase muito grande aqui na Neokímica Arena, porque o Corinthians não vencia no Campeonato Brasileiro há seis partidas e jogando aqui na Neokímica Arena há 45 dias. Ou seja, fazia muito tempo que o torcedor não comemorava justamente uma vitória aqui dentro de casa e também uma vitória tão importante quanto essa, né? Os jogadores falaram na saída de campo para as outras emissoras justamente sobre a importância desta partida. É um gigante do futebol brasileiro, é um Flamengo que briga no G4, na parte de cima da tabela de classificação e o qual o Corinthians, nenhum torcedor que veio aqui na Neokímica acreditaria, por exemplo, em um resultado... Quando chega num lugar mais perigoso do campo, ele para e fica olhando. Então, permite ao Tales Magno chegar livre. A culpa não é só do Luiz Araújo, mas nesse tramo final ali do lance, passa por ele, mas passa por uma questão coletiva mesmo, né? O Flamengo não achar o Corinthians. É, o Flamengo não entrou na mesma rotação do Corinthians. O Varela está vendo ali que ele fica até dividido, não sei se é o Hugo quem chega ali, mas ele fica entre dois ali. É o Garro? O Garro, o Garro fecha. É, então. O Garro fecha para fazer a movimentação. E ele também fica perdido ali no meio. Esse lance é a demonstração, né? A visualização do que a gente falava aqui agora há pouco, né? Que o Corinthians entrou ligado no jogo, o Flamengo não. O Flamengo não entrou ligado. Eu acho que tem uma influência do ambiente. Claro. Você olha em volta, estádio lotado, aniversário do clube, bandeiras com os grandes nomes da história do Corinthians antes do time entrar em campo, bandeirão e tal. A necessidade, a urgência por uma vitória. Claro que o Flamengo também tem uma urgência, só que a situação é bem diferente. Uma coisa é você brigar pelo título, outra coisa é um clube como o Corinthians está tentando fugir do rebaixamento. Então, o Corinthians entrou para jogar um jogo de mata-mata. E o Flamengo entrou para jogar mais um jogo de Campeonato Brasileiro. E não pode ser assim. E não pode. É preciso identificar o ambiente, porque, vamos lá, para o Flamengo também era importante o jogo. Claro. Briga ainda por título. Então, você, opa, esse jogo aqui não dá para entrar na rotação que eu entraria normalmente, porque é um adversário que está no desespero. Eu preciso elevar o meu nível. Agora, eu não sei até que ponto. O Flamengo tem tido uma série de lesões musculares impressionantes. Quase todo mundo posterior da coxa. Não sou técnico no assunto, mas o que a gente pensa a partir disso? Que há um desgaste físico elevado no elenco. E não estou nem entrando no mérito aqui da quantidade de jogos do calendário do Flamengo ou não. Acho que houve muito sofrimento do Flamengo por parte. Mais uma partida aí desastrosa, né? No comando de Tite aí com o Flamengo, né? Venceu aí o Corinthians. Entregou praticamente o jogo para o Corinthians. O time entrou apático aí na partida. Mas foi ruim demais a atuação. Mais uma atuação do ano, né? Não é só essa. Mesmo quando o Flamengo ganha, dificilmente o Flamengo joga bem aí no comando de Tite, né? E agora teve mais uma derrota aí para o poderoso Corinthians, né? Que ninguém, o Corinthians não conseguia vencer ninguém, né? Mas com a ajuda de Tite aí, conseguiu aí uma vitória depois de não sei quantos tempos aí. O Corinthians é um dos piores times da Série A. Piores números de poucos gols. Toma muitos gols, muito pouca assistência. Mas o Tite dá uma joelhadinha aí, mexendo muito mal a atuação aí de alguns jogadores. Botando o Charles Alcaraz de volante. Sendo que o jogador é um meio atacante. O segundo atacante. Tite criando aí mais um clima horrível aí no comando do Flamengo. É muito abaixo aí a torcida do Flamengo. Cara, não dá não com o Tite aí. Não dá não. O Flamengo pode se melhorar. Pode trazer o reforço que foi, pode trazer Messi, Maradona, pode trazer Pelé. Mas com o Tite no comando aí, dificilmente aí o Flamengo vai jogar bem. Pode até ganhar alguma coisa, mas jogar bem, não tenho esperança não.